Essa música foi composta na graduação lá da UFMG e a professora, que foi a minha professora na época que eu estava estudando, então compôs junto com os alunos, especialmente na educação musical. Não foi com levo violino, foi adaptada para o violino, mas ficou modéstia, parte, parte. Amém. 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 Maracalho, vamos colorar a gente É o sinal que a chuva chega no sedal Toda menina tem joas, a mulher É o sinal que o valor já chegou no coração Ela é cumprida, não quer mais a faculdade O vestido bem-se, não quer mais o net, não Ela só quer, só quer me namorar Ela só quer, só quer me namorar O banheiro é o sinal que a chuva estava Corrindo e suspirando, sonhando acordada O banheiro é cumprida, não quer mais a faculdade Toda menina, não quer mais o net, não quer mais o net Ela só quer, só quer me namorar Ela só quer, só quer me namorar Ela só quer, só quer me namorar Convindo e suspirando, sonhando acordada O banheiro é o sinal que a chuva estava Ói é o sinal que a chuva está Se isso não quer, só quer me namorar Você não quer, só quer me namorar Para a chuva está Só quer se namorar Ela só quer Só ser sem namorar E agora a gente vai voltar no salto Um beijo Um beijo